olá meus amigos prazer tá mais uma vez com vocês estamos aqui na serra são vicente pertinho aqui da serra da geladeira né na chapada do araripe bodocó meus amigos bodocó pernambuco uma propriedade aqui o tamanho tempo bom tamanho elevado ela tá quase toda para fazer ela tem umas 10 hectares feita é do qual vou mostrar pra vocês aqui ó rapaz ali uma casa de roça mostrar a energia passar aqui em frente ó a energia ela começa naquele canto lá e só pra cá ela tem uns 500 metros aqui ó frente aí você chegou na frente você pega voltando sai na na vila da camila no comércio né começo da vila mostrar aqui pra vocês e que nem sempre tem mostrado as terra macia né nossa terra bem macia que a juquilha cresce com força meus amigos e tudo que você plantar né prospera mas você tem que dar um dar um trato no mato e o mato não brinca não olha aqui ó como que é aí ó a visão aí ó e já tá começando cair água viu hoje é 19 né meus amigos 19 de abril muita chuva na região e aí e aí e aí e aí e aí a banda você se tiver interesse em comprar uma maior a gente tem viu a gente tem vários também aqui na região para você plantar mandioca milho soja fica a seu critério ó ela faz uma divisa aqui ó a estrada principal a energia e aquela sobra aqui ó e aqui meus amigos acabei de confirmar com ela que ela tem mais de 1700 metros aqui de frente ó na frente dela aqui ó é mais de 1600 metros é isso dá 800 e pouca braça e aqui dá quantas nesse 340 340 meus amigos nessa nessa aqui vai subir subindo aqui ó nesse que dá sentido aqui ó a vila ali vai dar mais de 700 quase 800 tá falando em braça não tá falando em metro uma braça meus amigos aqui na nossa região para quem não conhece são dois metros e vinte certo dois metros e vinte ele tá falando em braça certo 800 e pouco aqui na frente ó é uma maravilha né eu já começou a chover meus amigos é tem uns amigos aí que fala aqui pergunta sempre a região chove é a prova da região que chove é você vê nosso trabalho né nosso dia a dia né trabalho que a gente faz aí voltado para a região né mostra tem um canal aí que a gente mostra só as produções e tem essa aqui também né que a gente mostra como mostrando propriedade sítio chacas à venda mas você vê né você vê o movimento do dia a dia ver as produção que tem no sítio ver a temporada de chuva como graças a Deus muito boa é de certo usando pra cá a gente não vê lamentações de perda né por falta de chuva o que você planta colhe é mais fácil você não colher o mato né se não tiver cuidado você não não colher com a erva daninha aqui com certeza começou a roça é porque aqui chove bastante hein chove com força toda cercada com quatro fio ó o rapaz plantou uma roça e aquela segue ó vou botar aqui no canto para mostrar para vocês aqui é uma roça de mandioca velha né é um tal da cambadinha né ó a cerca toda no limpo ó toda no limpo ó pronto aqui não aqui você não tem muito o que mostrar para vocês eu falei para você dar mais de oito oitocentos metros de comprimento aqui ó a seca toda no limpo quatro fio né aí para cá tá desse jeito como eu falei para vocês ó tem que fazer se eu tirar a licença a reserva e a reserva legal 20% o que tem feito é isso ó tem feito é isso aí ó tá vendo tá o que dá umas 10 hectares mino e voltar lá para cá para casa para mostrar para vocês e sabe que uma propriedade dessa daqui para você cercar hoje você gasta uma nota né são 68 hectares aqui ó bacana né e aí e aí e aí e aqui aqui é outra variedade de mandioca que eu mostro para vocês aquela um pouco meio roxa né daqui é outro tipo ó e aí conhecido aqui com uma cambadinha nossa região ó mandioca muito boa tá vendo aí que coisa linda 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 de verdade é ela hein olha aí ó ó meus amigos eu conheço a a mandioca doce de longe ó aqui um pé ó tá vendo ó o aipim aqui ó essa daqui a maiga tem toxina essa daqui ó essa daqui não só que você pode comer ela tanto com o outro nem cozinhada né então se ela no meio lá ó de longe você conhece ó lá ó tá vendo ó que maravilha que é lá no meio acolá ó chama macaxeira é um conhecido como macaxeira outro é manteiga você quebra ela da cor de manteiga não conhece que é manteiga margarina né ó lá ó pesão alto lá no meio vou seguir aqui pra sair lá na casa ó voltando atrás como eu falei pra vocês tem umas terras que produzem bastante né ó a manteiga é essa vou mostrar aqui de perto pra vocês verem ó essa daqui a famosa manteiga o aipim chamada manteiga essa daqui é conhecida como uma água morna outros falam que nem cacau macaxeira também viu aipim a doce que pode consumir no meio da outra você conhece de longe ó quem conhece já vê de longe ó a plantação linda né meus amigos verdinha que dói na vista se você tiver interesse né numa propriedade boa que eu tenho mostrado aqui as produção que dá aqui na região propriedade grande pequena a gente tem aqui na região viu temos vários tamanhos meus amigos aí vai ficar a seu critério né aqui é conhecido uruguai não tá molhando hein olha molhado com força sai aqui um pouco no limpo o amigo aqui plantou ameduinho ó ameduinho aqui ó sei que dá bom também ó batata ó olha eu falei pra você no começo do duvidar e roça não é dele né no vídeo eu falei no começo é arrendada pro rapaz caso você interesse compre tem que esperar ele tirar né olha aqui ó quem conhece aqui deixa aí nos comentários um bichinho aqui que eu acho bom ó olha a vinguinha dele aí ó lindo demais né aqui é batata ó mais batata e ele plantou ameduinho foi com força hein olha a minha casa ó massa de mandioca com ameduinho olha aí ó aqui é mandioca nova ó ela tá novinha aqui ó tá vendo mas ela novinha e aquele plantou foi com força viu verdadeira salada não foi ó vou mostrar aqui pra vocês ó aqui tem um pé aqui e já plantou outro aqui ó olha aqui ó tá vendo ó e já aquela verdadeira salada como se diz né ó plantou outra no pé da outra ó o cabra é macho mesmo hein ó tá vendo ó a mandioquinha velha e outra bem novinha nascendo no pé e é isso aí meus amigos aqui mais top se você tiver interesse né entra em contato aí com a gente rapidão contato fixado é no primeiro comentário na descrição todas as informações lá meus amigos aqui é tão macio que você é pisando e e safundando ó tem pé de embudo laranja limão pinha ó a celora tem de tudo um pouco né manga abacate a energia que eu falei pra vocês pra sair em frente ó é só você fazer o pedido ó pé do cajueiro né a gente não vai subir tá lá na frente mas eu falei pra vocês o comprimento como que é né vocês estão vendo que a terra é pra fazer ó tem esse pedaço aqui que tá feito né mas não deixa de ser uma maravilha né muito bom ele planta uns pés de milho ó a verdade é essa tudo que plantar aqui na nossa região dá né meus amigos mais batata ó vamos entrar aqui na casa vamos entrar aqui na casa aqui é uma sala aqui é um quarto ó um pouco no escudo então um moceguinho né aqui é só casa de roça não tá morando ninguém aqui é uma sala outra sala né ó ó com janela todos os quartos tem janela ó outro quarto com janela e aqui é a cozinha né cozinha com janela também ó aqui é o quartinho da bagunça ó o quartinho da mocega aí ó quartinho da bagunça e aqui ia ser um banheiro né um banheiro tá faltando fazer e aqui a porta da cozinha né com a famosa cozinha aqui para tomar banana pé de acalipo boinha meus amigos passeio de casa de roça né puxado grosso ó no jeito de você é como se diz no caso puxar a cerâmica altura de forro ó altura boa de forro as portas boas ó bacana meus amigos bacana bacana né o pezinho de planta nativa ali ó como é bonitinho bonitinho é ele hein ali tem uma cisterna de 16 mil litros ó ali tá cheia né bacana se você tiver interesse vai entrar em contato com a gente aí contato é como eu falei para vocês os contatos ontem você pode ligar direto né nesse segundo nesse segundo contato a gente tá tendo ligação direta todos de segunda a sábado no sábado a gente fechando 12 horas nesse contato aí e no outro zap não temos hora para atender certo você mandando sua mensagem assim que possível responderemos aí nesse outro contato que é o segundo opção você pode ligar direto das 8 às 5 ok maravilha maravilha ali tem outras propriedades ó já perto umas fazendas que é bem boa conheço aqui a região como se diz assim o velho ditado como a palma da minha mão aqui pelo tamanho de você fazer uma propriedade bem bacana né para você plantar criar produzir né produzir sim fazer uma coisa bacana uma casinha aí para você guardar material caso você queira construir se quiser construir mais perto da vila é só ir mais para lá né para entrar a dona lá fica bacana que a entrada lá passa dentro da vila para entrar para vir para cá certo bem bacana bacana já quero agradecer a todos vocês aí pela força primeiramente a deus segundo a todos vocês né que deixa o seu joinha curte compartilha e a todos os clientes e amigo eu agradeço de coração pela pela escolha né pela preferência estar sempre junto com a gente acreditando no nosso projeto no nosso dia a dia valeu meus amigos obrigado que deus abençoe a cada um e até o próximo se deus quiser tchau tchau